Um café e cultor de Vilhena ganhou um concurso, rapaz, que coisa bonita, hein? Tô dizendo, Vilhena, rapaz, aqui, ó. Um produtor de café ganhou um prêmio importante. Quem vai trazer informação é o Gabriel Regis. Gabriel, espaço aberto pra você. A qual foi palco de mais um grande evento, denominado Com Café, que reuniu mais de 230 produtores de café robusta amazônico de 30 cidades de Rondônia. E 130 amostras ficaram com notas acima de 80 pontos. O evento contou com uma programação diferenciada, presencial, respeitando protocolos de segurança e também foi transmitida através de lives. Quanto às apremiações, Valdir Aruá, de Alta Floresta do Oeste, se tornou o primeiro indígena de Rondônia a ser premiado pela qualidade da produção do café. E nessa disputa levou o segundo lugar. Já o primeiro lugar da sexta edição do Com Café é de Novo Horizonte do Oeste. O cafeicultor Roniel Réu. E o terceiro lugar foi para o cafeicultor João Alves da Luz. O governo do estado incentiva os produtores e já planeja a sétima edição de 2022. Eu só cometi um agarfe. Eu chamei Gabriel, na verdade é Nara Braga, com informação. E eu repito o que disse ainda há pouco. Olha só, o cidadão índio, indígena, produz café de qualidade, foi classificado. Aí, parabéns para ele. E tem gente que fala mal de índio, né, cara? Fica querendo tomar as coisas dos índios e não podem ter terra, não podem ter dignidade. É um absurdo, né? Só no Brasil. Índio é gente, é ser humano, é brasileiro. E está aí produzindo, produzindo café de qualidade. Ele é um dos beneficiados. A família lá de Novo Horizonte também. Temos também, temos o casal aí. Então, o importante é destacar que são pessoas simples, humildes, mas são pessoas que usam a criatividade, usam a sua inteligência, a sua força física, a sua mão de obra para produzir um café de qualidade, né? O café de Rondônia é respeitado, viu? O café de Rondônia é respeitado. Então, quando você for tomar cafezinho, tome café fabricado aqui em Rondônia, viu? Eu gosto de café, meu irmão, cafezinho puro, o cafezinho com leite, né, rapaz? Ou coisa boa. É bom demais. Então, parabéns aos produtores de café que estão colocando no mercado café de qualidade. Café importante, né? Isso aí é bom para a economia, né? Isso gera emprego, gera renda, né? E que bom que o governo do estado está incentivando, né? Está premiando esses produtores, esses cafeicultores, né? Que bom, eu fico feliz por isso, viu? É bom mesmo, é bom.